Deixa eu voltar aqui agora com os nossos convidados, a sensitiva Márcia Fernandes, o especialista de segurança Jorge Lordelo. A gente vai falar com a Márcia Fernandes agora sobre a Nicole, sobre o fantasma da novela vivido pela Marina Rui Barbosa, a novela Amor à Vida. O Lordelo gosta muito desses assuntos também, entende bastante, vai acompanhar a nossa conversa, também fazer as perguntas que ele achar necessárias aqui. Olha, vocês estão vendo aí o momento, acabou assim o capítulo do último sábado, a médium Aulenca, interpretada pela Rita Clemente, ela se senta no quarto da Nicole, onde ela percebe que é lá que a Nicole fica, é lá que está a concentração de energia da noivinha que morreu, e ela faz, ela se concentra para fazer esse contato, porque a Nicole tenta, mas ela não consegue falar com o Tales. E dessa vez, no momento em que ela aparece, que ele consegue vê-la novamente, ela já pronuncia o nome dele. Mas o que ela tem para dizer, ninguém sabe ainda. Na verdade, eu sei, daqui a pouco eu conto para vocês, o que ela vai dizer para o Tales, nesse momento, nessa cena que deve ter a sequência hoje, tá? Amor à Vida. Boa tarde, viu, Márcia? Boa tarde, querida. Uma vez, querida. A gente sabe que ocorre esse fenômeno de comunicação do pessoal que está vivo com os espíritos, mas como é que isso acontece? Vai ser como a novela, como o filme Ghost, precisa de um médium para fazer esse contato? Porque tem pessoas que dizem que já conversam diretamente com os espíritos. Como é que é? Todos nós temos mediunidade. Uns mais aflorados, outros não. Nesse caso, né, de incorporação, porque me parece que a Nicole vai incorporar a médium. Certo. Certo? Então precisa realmente de uma mediunidade, de uma pessoa ser mais desenvolvida, digamos assim. Nós temos uma glândula na cabeça chamada pineal. Então, a pineal dela está atenta, está aberta, está com predisposição a incorporar a Nicole. Isso acontece muito. Não é coisa só de novela. Muitos espíritos incorporam, sim, os médiums para comunicação, para comunicação com os vivos, para contar como é que está do lado de lá, se precisa de ajuda, se não precisa. É muito interessante. Certo. A Márcia estava falando uma coisa assim, porque por enquanto, né, as informações vão vazando aos poucos. O que a gente sabia, até nós comentamos na Roda da Fofoca, na sexta-feira, com a Márcia Piovese da revista Tititi, que era isso. Ela apareceria, ficaria atrás da médium e a médium iria falando com a voz da Nicole tudo aquilo que ela quer dizer para o Tales. Mas quando ela apareceu no final do capítulo, ela mesma já foi falando. Ela mesma pronunciou o nome do Tales e parece que ele ouviu. Então, não sei se ela vai ficar perto da médium, né, e ela mesmo, o espírito mesmo, conversando diretamente com o Tales, ou vai acabar sendo esse efeito que eu acho muito interessante, né, da médium. Ela fica, o espírito aqui atrás, e a médium fala com a voz dela, porque na verdade é ela que está falando com o Tales. Coisa que ela não conseguiu até agora. Por que ela não consegue se comunicar? Porque ela não tem o ectoplasma que se usa aqui na Terra para comunicação. Então, ela precisa do tônus vital, do ectoplasma, que sai pelo umbigo, ou sai pelo nariz, do ectoplasma da médium, no caso, para poder... Ou seja, a energia vital da médium. A energia vital, exatamente. Ela chama ectoplasma. No caso, ela precisa do ectoplasma da médium para materializar a mensagem dela. A voz dela, a mensagem dela, na verdade, viu? Nordelo, o que você acha disso? Acredita, não acredita? Acha possível? É bom focalizar em novelas? Sonia, eu sou muito amigo da Márcia, comentei com ela que eu fiz há muitos anos curso de radiestesia. É mesmo? Fiz curso de fotoquilha, na época. Gosto muito do tema. Me recordo quando meu pai faleceu, eu viajei para Paraty, foi uma morte súbita. Fiquei três dias lá, levei uma série de livros. E no terceiro dia, eu recebi uma mensagem que passava na minha testa. Onde meu pai dizia, filho, estou bem. Fique bem aonde você está, porque eu estarei melhor. Se você ficar triste, eu estarei triste neste plano. E eu, sempre quando falece alguém querido, de algum amigo, como aconteceu com o seu próprio pai, eu ligo para as pessoas e falo essa mensagem que eu recebi. Na semana retrasada, nós apresentamos uma série de fotos. E o meu Face bombou, eu mandei tudo no site da Márcia. E se o público tiver alguma dúvida com esse tema, entra no meu Twitter, que a gente faz a pergunta ao vivo, é o arrobajorgelordelo. É um tema que muita gente duvida, mas muita gente também não deixa de acreditar. Exatamente. Porque é muito comum a gente ouvir esses relatos de pessoas conhecidas, pessoas amigas. E cada um tem uma história. Eu tenho essa história, que eu recebi do meu pai. Minha mãe, quando cuidava da mãe dela com câncer, também recebeu, na época, uma mensagem de conforto. E eu acho que isso é algo muito positivo quando essa mensagem é de conforto. É verdade, realmente, viu? Olha, vocês estão vendo as fotos da Nicole, da personagem da novela. E fantasma de noiva é uma coisa que mexe muito com a emoção e até com a fantasia das pessoas. Eu me lembro que a minha mãe contava, quando a gente era pequeno, o caso de uma amiga dela, que estava de noiva, apareceu vestida de noiva para a própria irmã dessa amiga, porque ela estava na roça e foi picada por uma cobra. E a irmã estava de dieta, resguardo, que eles falavam naquela época na cama. E ela apareceu porque ela estava para se casar. Então, ela teria aparecido vestida de noiva, para a irmã, não falou, mas ela era uma demonstração. Ela foi comunicar de alguma forma, sem conseguir falar também, que ela tinha morrido. A irmã percebeu na hora. A ligação das duas era tão profunda que foi quase como uma telepatia. Ela entendeu a mensagem, que a irmã havia morrido. E foi de picada de cobra mesmo. Como ela estava para se casar, ela já apareceu para a irmã vestida de noiva. Essas coisas são de arrepiar mesmo. São de arrepiar. E a história é verdadeira. Eu conheci a casa, onde tudo aconteceu. Tudo era uma história que todo mundo ali na região, da cidade de Aguaí, sabia dessa história. É mais comum do que a gente imagina. Espíritos se comunicam. Isso é importante que a gente diga. Como eu te disse, o médium, ele tem mais facilidade. Mas todo mundo tem mediunidade. Então, de repente, você está em casa, do nada, você lembra de um morto. Você fala, nossa, será que ele está bem? Com certeza ele está passando por ali. Então, você tem a sensação de que está vendo um morto. E, na verdade, está mesmo. Então, é muito mais comum a nossa proximidade com mortos do que a gente imagina. Exatamente. Ah, eu posso contar uma outra coisa, diretora, que assim, eu adoro essas coisas e tenho várias experiências. Assim, eu estava passando um Réveillon na fazenda de uma amiga minha, em Dourados, no Mato Grosso. Até é a Cintia Almeida, que hoje ela trabalha, acho que na Cláudia, se eu não me engano. Todos nós, naquela época, trabalhávamos na revista Contigo. Então, a gente foi para a fazenda dos pais dela, passar o Réveillon, a turma toda da redação. E eu estava no meu quarto, no meu quarto, no quarto de hóspedes lá, descansando. E, de repente, eu ouvia que, perto da minha cama, alguém gritar bem alto o meu nome, falar Sônia. E era a voz de homem. E um susto tão grande, eu fui correndo para a sala. Quando eu chego na sala, estavam todos reunidos, brincando com a Wishart, que é aquela tábua dos copos, das letras, aquela coisa toda. Eu só pude associar com aquilo, né? E a hora que eu contei, ficou todo mundo com cara assim, meu Deus, será que isso funciona de verdade? Começou a ficar todo mundo apavorado, na verdade. Mas foi impressionante, assim, eu corri de medo, porque não tinha homem nenhum no quarto, coisa nenhuma. Como é que grito o meu nome daquele jeito? E quando eu chego na sala, eles estavam brincando com a brincadeira do copo, das letras, da Wishart, essa coisa toda. É isso, hoje você está chamando o espírito, né? Que era mesmo algum espírito que gritou meu nome. Com certeza, era algum espírito que gritou teu nome, né? Eles estavam pedindo para que os espíritos viessem. De repente, veio... E chamaram, e me chamou. Chamou. Ah, que legal. Eu não estava nem participando da brincadeira, né? Que coisa doida. Pode acontecer. Pode acontecer. Quer dizer, cuidado mesmo com essas brincadeiras de deslizar a peça, né? De brincar com o copo, porque de repente... Está invocando, né? Até para quem não acredita, se as coisas existem, acaba mesmo acontecendo. Você já fez essa brincadeira do copo, da tábua, essa coisa toda? Não fiz, me lembro da época, quando eu era... Na minha adolescência, isso era muito comum em São Paulo. Muita gente fazia e muita gente não dormia depois. Tá, é verdade. Muita gente não dormia. Uma das perguntas que mais estão vindo aqui, Sônia, para a Márcia, eu vou pegar a do Wallace, que é parecida com a das outras, fala o seguinte, as pessoas querem se comunicar com alguém que já morreu. Então, o Wallace pergunta, como é que eu faço para me comunicar com um amigo que faleceu? É possível isso? Daqui a pouquinho a Márcia Fernandes vai responder aqui para a gente, tá? Como é que se faz para se comunicar com alguém que já morreu? No caso, é um amigo que ele está perguntando, né? E também a Márcia vai falar para a gente essa história. A Nicole, o personagem da novela, ela não conseguiu fazer a passagem dela, porque ela descobre no altar, né? No dia do casamento dela, por isso que ela aparece de noiva, ela morreu de noiva, que ela tinha sido traído, que na verdade ela era peça de um golpe muito baixo do Tales e da menina que ele namorava, na verdade, na época, que é o mau caráter da Leila, que queriam ficar com a fortuna dela. E ela não consegue ir embora, enquanto ela não resolver isso com ele, porque ali no altar ela não teve nem condições de reagir, de bater, de chamar a polícia, de fazer qualquer coisa. Ela caiu morta e é por isso que ela não consegue fazer essa passagem. Muita gente, será que não consegue também, que fica presa aqui na Terra por alguma questão não resolvida, na verdade? Deixa a Márcia responder primeiro a questão do Lordelo, que é uma pergunta que muita gente faz, como é, eu quero tanto falar com fulano, com ciclano. É possível isso da nossa livre e espontânea vontade ou não? Não. Não, né? Não se brinca com isso, tem muita gente que brinca com isso, isso é um assunto muito sério, existe um médium sério, um médium legal. Eu, por exemplo, eu faço psicofonia, o morto vem conversar comigo e aí eu converso com o morto e passo para a pessoa que está do lado o que ele quer dizer. É isso que talvez a Olenca faça na novela, se for com a voz da Nicole. Exatamente, psicofonia. Então, é muito sério isso para brincar. Não é todo mundo que consegue conversar com os que já se foram, precisa tomar um certo cuidado, pode ser psicose, pode ser loucura. Então, e chamar, ficar chamando o morto, vai saber se ele está pior do que se estivesse aqui na Terra, aí vai prejudicar muito. Faz missa, faz 16 missas para os mortos e tome muito cuidado com essa brincadeira de incorporar espírito, sabe? De tentar uma comunicação na marra, não é sentar e ficar chamando, não. Porque vem espírito obsessor, ao invés de vir a pessoa, existe um monte de espírito brincalhão, zombeteiro por aqui, em todos os lugares no planeta, eles vêm para brincar, brincar e... E às vezes é brincadeira de mau gosto também, né? Sempre, né? A maioria das vezes é brincadeira de mau gosto. Então, tem que tomar cuidado de verdade, viu? Em relação a Nicole, que não consegue fazer a passagem dela, enquanto não resolver essa história com o Tales, por quem ela era de verdade apaixonada, e só quando ela morre, no dia do casamento, aos pés do altar, é que ele descobre que também gostava dela de verdade, que não era só o dinheiro que interessava. Quando as histórias são de amor, esse vínculo, ele fica mais difícil ainda de ser rompido? Fica, né? No caso, ela é uma obsessora. Ela é uma obsessora. Ela é uma obsessora. Ela é uma obsessora. Ela é uma essa cara de boazinha, noivinha romântica. Ela pode ser bonitinha. Obsessor não é só do mal, não é coisa de terror. Não. Obsessor não é só do mal. É porque ela não vai embora. Não vai embora. Então, ela virou uma alma obsessora. Isso faz muito mal para ele. Então, enquanto ela não tiver luz, ou seja, paz, sabe? Se desprender dessa história, ela vai continuar sendo uma obsessão e uma obsessora. Tá, então a Nicole é um espírito obsessor. Total. Tá, mas ela só vai embora mesmo quando resolver isso com ele, ou teria algum ritual, alguma reza, alguma coisa que se fizesse, para que esse tipo de espírito vá embora, mesmo sem dizer aquilo que ele quer dizer e não consegue. Você vai responder isso para a gente já, já, tá? E o Lodelo está aí ligado nas respostas. Uma pergunta boa para ela. Pergunta boa para ela também. Então, daqui a pouquinho você fica sabendo, porque o Twitter representa perguntas de todos nós. Tchau.